Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, barra de progresso aula 3490. Vamos primeiro criar aqui uma nova window, uma nova window, window, vamos fazer uma tela em branco e vamos dar um ok, essa tela vai se chamar barra de progresso, vamos dar um ok, vamos salvar, primeiro vamos criar um botão, vamos colocar aqui, vamos aumentar, vou dar um espaço e vou escrever barra de progresso. Segundo passo, nós vamos vir aqui em progress bar, na setinha do lado e vamos escolher um aqui, vou escolher esse modelo aqui que eu acho bem legal mesmo pessoal, vamos colocar aqui. Com o botão direito, vamos entrar na description, na barra de progresso, vamos alterar o número para progbar, barra de progresso. Vamos dar um aplicar e vamos dar um ok. Vamos entrar agora no nosso barra de progresso nesse botão. O botão direito vai entrar no código. O primeiro comando que nós vamos colocar vai ser progbar, vai ser progbar, barra de progresso, já vou aproveitar, vou copiar ele, ponto, ponto, máximo e vamos botar aqui valor, de valor igual. Eu vou imaginar que fosse mil registros, tá? Aqui vamos fazer um loop. Vamos botar progbar, ponto, ponto, mínimo, value, igual a 1, vai começar do 1. Aqui vamos fazer agora uma variável n, contador, is, inteiro, igual a 0. E já vamos criar aqui um loop, mil, ok? E vamos contar isso, n, contador, mais, mais. E já vamos dar progbar, igual a n, contador. Vamos dar ok, o nosso código está pronto. Nesse código, vocês podem ver que é bem simples. Nós temos aqui um valor máximo que botamos mil fixo, mas poderia ser quantidade de registro de um cliente. E aqui, o loop mil que vai estar rodando mil vezes. Aí poderia ser uma tabela que você vai ler até o final. E aqui, a gente vai somando contador e vamos agregando esse contador dentro da nossa barra de progresso e simples. Vamos dar um ok. Eu vou instalar agora no celular e vou mostrar pra vocês como é que ficou. Aqui o nosso aplicativo que nós fizemos agora, a barra de progresso. Então, vamos clicar aqui embaixo progresso e simular um processamento. Olha que legal, pessoal. Deu certo, ó. Bom, galera, é muito importante vocês serem membros do canal YouTube Amarildo Matos, pra gente continuar com todo esse conteúdo. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho